O exército de Israel mantém os bombardeios no Líbano com ataques registrados no sul do país e nos subúrbios do sul de Beirute, onde os militares dizem ter como alvo setenta posições de milícias do Hezbollah. Em uma dessas operações, os militares afirmam ter eliminado o comandante do quartel-general do grupo chiíta, Maria Paula Carvalho. Segundo o exército israelense, Husseini desempenhava um papel fundamental nas transferências de armas entre o Irã e o Hezbollah. Ele supervisionava a logística e o orçamento de projetos mais sensíveis do grupo paramilitar, como integrante do Conselho da Jihad do Hezbollah. Husseini coordenou ataques contra Israel a partir do Líbano e da Síria. Ele também liderou a unidade de investigação e desenvolvimento, que tem a tarefa de fabricar mísseis guiados de precisão e armazenar armas. O exército israelense iniciou na segunda-feira operações limitadas, localizadas e direcionadas contra alvos terroristas e instalações do Hezbollah no sudoeste do Líbano, segundo o comunicado divulgado à imprensa. A nota especifica que este batalhão é a primeira divisão de reserva a operar no sul do Líbano como parte da ofensiva contra o Hezbollah. Ontem, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu prometeu aos israelenses cumprir os objetivos da guerra que trava contra o Hamas em Gaza e o Hezbollah no Líbano como uma missão sagrada, no dia em que o ataque do movimento islâmico palestino completou um ano. Obrigado.